E aí meus brothers, e aí galera, galera sejam todos bem-vindos ao canal LV Gameplay, o canal que procura trazer um conteúdo de qualidade pra vocês, galera, tô aí hoje com um novo vídeo aí, pra trazer informações aí sobre grandes eventos que estão por vir, e em particular o que gostaria muito de falar sobre este aqui que está na tela, evento de votação dos fãs, SunShipDog e Friends. Galera, eu vi aqui, né, já havia mencionado que teria esse evento, vai aí do dia 14 ao dia 17, ele vai tá chegando aí amanhã pra um mundo insano, então galera, quem não é inscrito, se inscreva no canal, vai deixando o like, compartilhe pra os seus amigos, que o vídeo é muito top, galera, muito top aqui. Outro evento de votação dos fãs está chegando ao World of May, e desta vez apresentamos SunShipDog e seu simpático grupo de pessoas ou de amigos. Como vocês podem estar vendo, galera, tipo de evento, novo evento, mais Tunes já existentes, Épico SunShipDog, outros itens de destaque, os Tunes em destaque do evento são SunShipDog, Grand Duke, Silvestres, Ot Backdown, o cachorro aí, o cachorro, Savana aí, Oficial Prince, Burk, ShipDog, Ralph, Wolf, Wild Card, Wolf, Scaracrawl, Silvestre e Miss Prince. Ou seja, vai ter a Oficial Prince, eu ainda não liberei ela, e a Miss Prince. Cara, eu tô botando aí, digamos que, muita fé nesse evento, cara, esse evento aí, por ser votação de fãs, eu já li ali um pouco de trecho dele, vai ter aí, é, dobro de pontos, vai ser dobro de ponto, por ser um, ou, por ser um evento de votação dos fãs, vai ter aí, dobro de pontos, vai ser sempre dobro de pontos. E já, já, eu vou trazer aí, mais detalhe pra vocês, a respeito do evento do Sam. Agora, eu vou tá aqui, informando pra vocês, o próximo evento, que vai iniciar aí, do dia 17 ao dia 21 de julho, galera. Tá vindo evento novo aí, novo evento, mais novo Tunes. Está ficando frio aqui, Lora, Frost, Banner, está fazendo sua jornada, para a cúpula, para se juntar ao World of Mayer. Ou seja, tipo de evento, novo Tunes, novo evento, mais novo Tunes. Tunes principal, épico, Lola, Frost, Frost, Banner. Outros itens em destaques aqui, são os Tunes em destaques. Ou seja, galera, vai ser um evento novo aí, da Lola. A minha esposa gosta bastante da Lola, desse Tunes aqui, dessa personagem. Ela gosta muito da Lola Raider, inclusive, ela tá aí na expectativa aí, da campanha aí, dos pets, de pets de campanha lendário. É, da Lola Raider. Eu também gosto da Lola, ela é bastante apelona, os Tunes que eu vejo da Lola são bastante apeludos. Principalmente a Lola original e a Lola Raider. Espero que essa daqui também seja uma Lola tão top quanto a outra Lola que tem. E esse, galera, vai ser aí um novo evento, mais novo personagem que vai estar chegando. Como vocês podem estar vendo nessa imagem, a imagem, a animação do Tunes é muito interessante. Ela tá aí de cachecol de lobo, de lobo não, de urso. Como vocês podem estar vendo, vai ser aí um evento de frio, de inverno, digamos assim. Vai ser aí um evento baseado aí no inverno. Até porque vai ter o Yeti Gozmer no evento, o Hugo. Então vai ser aí um tema de inverno. Vamos para o próximo evento, mais informações. Eu vou estar trazendo aí pra vocês, né? Tá aí trazendo aí um vídeo aí, revelando aí futuramente aí quando chegar perto do evento. Vai ser disponibilizado aí um evento e trazendo mais informações sobre essa Lola. Ninguém se mexe, todo mundo fica ferido. Do dia 21 ao dia 24 de julho tá aí chegando. Traga seus melhores ataques anti-dodgers. Porque não é permitido drogas para este evento. Tipo de evento, novo evento, mas Tunes já existentes. Tunes principal, Penelope Épica. Galera, eu não tenho essa Penelope. Eu acho ela muito apeluda, muito apeluda mesmo. Quando uma vez eu joguei com ela na arena, que o Sam... Eu sempre chamo pro Sam quando eu ainda não tinha o gato lutador. Quando eu ainda não tinha o Frajola lutador, eu gostava de chamar pro Sam. E ela deu um ataque, cara. E ela já tem esse ataque liberado de início. Ela tira o chama da pessoa, né? O do Tune. E traz pra ela, cara. Pra ela não, na verdade. Ela tira e pronto. A pessoa pode atacar qualquer Tune. E aí como eu levava o Frajolinha ali, ele geralmente sempre morria, né? Mas, cara, esse Tune é muito top, galera. Muito top mesmo. Eu gosto bastante, eu queria ter ela aí. Seis estrelas, que é seis estrelas. Cinco estrelas também já dá aí. Maximizada já dá pra levar ela aí pras arenas. Outros itens e destaques. Vamos ver agora quais são os Tunes que vão estar em destaques. É o Elmer de Suri. Grand Duke Silvestre. Grand Duke vai estar de novo. Também não tenho ainda o Grand Duke. Maio Wooner. Twitch Piu Piu. Lola Original também vai estar. Silvestres Debreche. Witch Azel. Witch Azel é a bruxa. Sales Duck Duff. Outlet Fogor. E Fotógrafo Silvestre. Galera, como vocês podem estar vendo aí, tem três eventos muito top vindo aí pela frente. Na minha opinião, são os eventos muito top, porque a Scopella tá sempre procurando aí, revezar entre os eventos. Um evento é muito bom pra algumas pessoas, outros eventos já não são tão bons. Aí vai depender muito da evolução que você tem na sua conta. Caso você tenha uma evolução aí mais antiga, aí você é um jogador mais antigo aí, desde o início do jogo, você já vai estar preparado pra esses eventos. Agora, se você é que nem eu aí jogar praticamente uns quatro meses aí, ou mais, se eu não me engano, eu tô jogando há seis meses, aí você não tem todos os tons aí maximizados, ainda tá ali se engateando, né? Mas, graças a Deus aí, graças a Scopella também, ela tá ouvindo aí a opinião dos jogadores e tá reformulando os eventos para que todos possam extrair o máximo de experiência possível. Então, eu acho isso muito legal, porque eles sempre dão ouvido ao que a gente tá falando, eles sempre procuram analisar os feedback dos eventos e, através dos feedback, tentar trazer uma coisa melhor, uma experiência melhor de jogo. Então, eu acho isso muito top. Então, galera, isso era basicamente o que eu queria trazer pra vocês aí. Eu vou tá aqui... É... Num próximo vídeo, na verdade, no próximo vídeo eu vou tá trazendo pro vídeo não ficar muito longo, a cobertura aqui. Ou até mesmo vou deixar o site aí disponível aí na descrição pra vocês terem mais detalhes. Já tá disponível aí... É... Como vai ser o evento do Sam. Pronto, galera. Como vocês estão vendo aqui, eu acabei tendo que parar de gravar lá a outra cena sobre os eventos que eu tava gravando por conta de uma zoada que aconteceu aqui. Aqui, de vez em quando, aparece um ZT, umas espaçonaves aqui. E aí, a gente tem que parar de gravar por conta da zoada e até mesmo pro áudio ficar bom pra vocês. Aqui, a gente trabalha com qualidade. Tudo é de qualidade pra vocês. O áudio, o som, tudo tem que estar em perfeitas condições pra vocês. Então, como vocês podem tá vendo na imagem, sem enrolação, já chegou. Valeu, mano. Tu é top. Muito obrigado aí, Vinícius. Na verdade, top é você por ser inscrito no meu canal, por ter compartilhado. Vocês é que são top. E como vocês podem tá vendo, ele recebeu aí a premiação. Tudo já confirmado. Recebeu o Tum. Recebeu aí joias e também recebeu os bilhetes. Tudo ok aí na conta dele. Essa foi a escolha que ele fez. Ele passou pra mim ontem, tudo direitinho. E hoje já chegou aí. Foi ligeiro. E é tudo muito top, galera. Tudo top. O primeiro sorteio aí que eu fiz do canal do jogo. E foi uma experiência muito boa. Muito obrigado aí por todos que participaram. E todos que não puderam participar. Não se preocupe. Vai haver ainda outros sorteios aí. Vou tá trazendo aí sorteios pra vocês praticamente aí todo mês. De acordo com a Scopele aí. Com as possibilidades, na verdade, da Scopele. Disponibilidade. Sempre que eles me disponibilizaram o sorteio. Pode ter certeza que eu vou tá trazendo em primeira mão aqui pra vocês. Então, esse aí. Parabéns, Vinícius. Você é um felizado, cara. Você é um cara muito sortudo. Você ganhou aí. E é muito top, cara. Muita gente queria ganhar e você foi o sortudo. E aqui tá a imagem que ele mandou pra mim. Que eu baixei. Tum pronto para ser ativo. Tá aí o Frangolino. Então, quem não é inscrito no canal, galera. Como vocês podem tá vendo. Tem sorteio no canal. Então, se inscreve no canal. Compartilhe pra os seus amigos. Deixa o like, galera. Que, como eu estava dizendo. Vai tá tendo sempre novidades aí. E vamos rumo a 1K, galera. Me ajuda aí a chegar a 1K. Que, como vocês podem tá vendo. A gente tá aí bem próximo de 1K aí. De inscritos. Então, me ajude aí a chegar a 1K. Compartilhe pra os seus amigos. E é isso aí, galera. Sem mais enrolação. Esse era o vídeo. Até a próxima. Falou!